Salve meu querido! Beleza? Ó, antes de começar esse vídeo aqui, vim aqui te pedir um favorzinho bem fácil. Me ajude a bater minha meta de mil inscritos. Só você se inscrever aqui embaixo no canal, que a gente tá fazendo vídeo aí quase todo dia. E temos live aqui no YouTube de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com o seu apoio, viu? Salve galerinha! Bora pra atualização da semana, dia 5 de abril de 2024. Atualização de sistema sobre Hinata Manto, novo pergaminho aqui, que é o guarda forte. E esse ataque comum que foi corrigido já foi avisado semana passada, tá galera? Atualizações de evento Carteira Naruto, né? Não é uma novidade pra ninguém. Refino Limitado, eventos índios de refino aí. Pra galera que tá jogando aí e for usar o refino, use o refino no sábado, tá? Que é o melhor dia pra você tá gastando os seus refinos e tá pegando o máximo de compensação. Caça Níqueis, louco, né? Teve uma atualização aí, 6 páginas de pergaminho, virou um pacote de pergaminho secreto. 2, a escolha, 6 soros da verdade, 6 soros da verdade, virou um tecido raro. Gratidão do Fukuro Kumara, não teve nenhuma atualização, não é nenhuma novidade. E 7 dias de férias teve uma atualização nos raids de fase, arena e luta de pódio. As moedas que davam 2 agora vai dar 5 pontos, né? De moeda. Atualização da loja limitada de pontos, né? Não colocaram aqui, mas mostrou que trocou a imagem aqui, né? Então não vai vir Jiraiya mais, vai vir o Orochimaru. 77 pontos, vamos ver quanto tá custando o Orochimaru por aqui. 6.160 pontos. É imoral o preço disso aqui, galera. Tá muito caro esse Orochimaru, não sei porque eles valorizam tanto o Orochimaru com tanto ninja mais forte aí. E às vezes sai até mais barato numa troca aí de lingote. Então, poderia melhorar esse preço do Orochimaru aí. Todos os eventos que vêm eles, ele é impossível recrutar pelo evento, né? Mas tá aí, né? A troca do Jiraiya pelo Orochimaru e o restante tá tudo igual. Flores da Cerejeira tá dando esse ninjinha aqui, né? O Shiriku, o ninjinha em suporte. E nada mais de novidade. Super festa, nenhuma novidade. Recrutamento limitado, também não. Recargas e compra limitada. É evento cagado aí de sempre, né? Horrível esse evento. Mas compras aqui são sem lógica, né? O que vende aqui pelo preço que é. Recarga acumulada. Teve uma atualização. 500 lingotes. 1.000 lingotes. 3.000 até 30.000. Teve uma atualização aqui, né? Agora, fragmento de ninjinha de 40 caiu pra 35. Pacote de pergaminho secreto vai dar 40. Pacote de pergaminho... Um pacote de pergaminho secreto valioso vai dar 40. Pacote de pergaminho secreto, né? E tem as outras mudanças aqui que você pode tá pausando o vídeo. Enquanto eu passo o mouse aqui assim, ó. E você lê aí. Vai dar tecido raro, pelo que tá falando aqui. E pacote meu boca escolha. E a festa do girassol vai dar de novo invocação. Muito bom. A gente vai farmar mais uma invocação aí pra nossa conta em vermelha, né? Isso é ótimo. Grande roleto da celebração. Nenhuma modificação. A dica pra vocês é... Usem o máximo de chaves de evento possível. Se você for caixar, caixe na segunda ou terceira... Acho que é no segundo dia. E dá 40 chaves extras, né? Se for caixar nessa semana, use o caixe pra aproveitar nos sete dias de férias. Vai pegar 40 chaves extras aqui. E pra você que vai usar as chaves free, use todas possíveis, né? Não deixe faltar. E quando for no final da semana, no último dia, compre ali o restante. Geralmente 10 chaves, né? Você dá 150 giradas e pega um pacote de força, né? Quebra-cabeça da folha. Novo evento, né? Um evento aí que você faz as diárias, né? Conforme tá escrito no evento. E pega o quebra-cabeça pra fazer os puzzles. E assim ganha premiações. Esse evento é renovado toda meia-noite. Salve pro Yonder, né? E o evento foi esse, né, galera? Nada demais. Não teve nada relevante. Nenhum ninja novo. Nenhum despertar novo aí, né? Veio despertar dessa Rinata avisada já semana passada. Estamos esperando aí bem caminho animal. Nada de vim, né? E Madara da mesma forma também. Mas é isso. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. E valeu!